Olá, galera! Bom dia! Hoje vamos falar em semelhança de triângulo, tá? Então, mais um tópico de geometria plana aí, tá? Assim que acabar a geometria plana, a gente entra na geometria espacial. Então, geometria plana e semelhança de triângulo. O que acontece com a semelhança de triângulo? Na nossa prova, 90% das questões já vai garantir para você que o triângulo é semelhante. Beleza! Você já falou que o triângulo é semelhante? Vou aplicar a semelhança, tá? Ele já fala que é semelhante, os lados homólogos estão bonitinhos, tá? Então, o que acontece? O triângulo ser semelhante, a primeira coisa que ele tem que ter é uma das coisas que ele tem que ter, os ângulos internos todos iguais. Então, os ângulos internos desse triângulo serão iguais aos ângulos internos desse. Um dos casos de semelhança, tá? Então, ó... O ângulo em A é igual ao ângulo em A1. O ângulo em B é igual ao ângulo em B1. Tranquilo? O ângulo em B é igual ao ângulo em B1. E o ângulo no vértice C vai ser igual ao ângulo no vértice C'. Beleza! Então, se esses triângulos têm ângulos internos iguais, né? Então, os seus lados são proporcionais. Ah, Sandro, mas que lados são proporcionais? Tá vendo? O lado AB que enxerga o ângulo em C, ele vai ser proporcional ao A'B' porque enxerga o mesmo ângulo. Lados que enxergam o mesmo ângulo são proporcionais. Tá? Então, eu posso montar a proporcionalidade aqui. Então... E outra coisa. A razão desse lado, se esses triângulos são semelhantes, a razão do lado AB para A'B' vai ser sempre a mesma para todos os lados. Por isso, você pode fazer uma igualdade. Você tem o seguinte, ó. O lado AB está para A'B'. Deixa eu colocar aqui o traço em cima. A'B'. Isso vai ser constante. Quando eu dividir essa razão, vai aparecer um valor. E esse valor vai ser constante. A divisão desse lado para esse é igual ao AC para AC' C'. Então, a proporção vai ser a mesma. Por isso, eu posso escrever assim, ó. AC está para A' C'. Assim como o lado BC que enxerga o ângulo NA está para B' e C' que enxerga o mesmo ângulo. Lembrando, lados que enxergam o mesmo ângulo são proporcionais. Tá? Então, BC está para B' e C'. Só que não para por aí. Você pode também fazer a razão entre os perímetros, tá? Os perímetros deles também são proporcionais. E a mesma proporção, a mesma constante de proporcionalidade. Então, você tem aqui que o perímetro... Quando a gente chegar no perímetro, vamos traçar as alturas aí dele. Pode ser? Vamos traçar as alturas. Traçar as alturas aqui. Vou chamar aqui a altura de H. E aqui eu vou chamar a altura de H'. Se a altura forma 90 graus com o lado que ela toca, né? Então, vimos lá, né? A altura forma 90 graus com o lado que ela toca. Então, aqui eu que me tenho H está para H'. Assim como o perímetro desse triângulo aqui. Então, perímetro 2π está para o triângulo A'B'. Então, perímetro do triângulo ABC está para o perímetro do triângulo A'B'C'. E tudo isso é igual a uma mesma constante de proporcionalidade. Tá? Beleza? A gente faz exemplo para a gente ver a condição na prática. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Vamos aqui para casos de semelhança. Então, o que acontece? Cara, na nossa prova aí, vou dizer que vai ser sempre assim. Na nossa prova já vai falar que é semelhante. A gente faz a semelhança tranquila. Só que tem provas que o cara te dá o triângulo e você vai ter que ver se ele é semelhante. Então, você... Um dos casos de semelhança, a gente vai ver três, tá? Três casos básicos de semelhança, tá? E quem já viu minha aula de semelhança, a gente não fala só a semelhança aqui, não. A gente hoje ainda vai ver semelhança por seava e semelhança por menemals. E se o aluno quiser, não. Eu vou mostrar de onde surgiu essa semelhança menemals. Vamos provar a semelhança menemals, tá? Vou te falar como você deve pegar e depois a gente demonstra a fórmula, né? Dá uma demonstração nela. Beleza? Ó. Primeiro caso de semelhança. Eu tenho o seguinte, o caso quando os ângulos... Quando os triângulos tiveram os ângulos internos todos iguais, né? É o caso A. A. Basta que o triângulo tenha dois ângulos internos iguais e para o terceiro ângulo ser iguais também. Você concorda comigo? Olha só. Lembra do teorema angular de Itális? Vamos supor que esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. A soma desse ângulo mais este aqui não vai ser igual a soma desse mais esse. Então, isso aqui é o que falta para chegar a esse determinado. Não seria o suplemento dele? E esse aqui não seria o mesmo suplemento, já que esses ângulos são iguais? Então, se dois triângulos tem dois ângulos iguais entre si, o terceiro é necessariamente igual. Então, basta ter dois ângulos iguais e que são semelhantes. Aqui é o caso A. O caso A é esse. O caso A seria ângulo, ângulo. Ângulo, ângulo. Como se eu tiver dois triângulos. O caso A seria ângulo, ângulo. Como se eu tiver dois triângulos. O caso A seria ângulo, ângulo. Ouviu? No caso, ângulo, ângulo. Eu não coloquei esse triângulo na mesma posição, porque parece que toda vez que o triângulo está na mesma posição, os lados que estão assim, esse lado é proporcional a esse. Por isso eu não coloquei essa figura virada para cá, que ia ficar esse lado na mesma posição que esse aqui. Não, não precisa ser isso. Basta você lembrar, lados que enxergam o mesmo ângulo são o quê? Proporcionais. Então, olha só, se eu tenho aqui que o ângulo em A é igual ao ângulo em A', e o ângulo em B é igual ao ângulo em B', isso aqui implica no seguinte, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. E aqui eu posso fazer o seguinte, uma das semelhanças que eu podia anotar, de acordo com o que eu tenho o seguinte, o lado BC, BC enxerga o ângulo em A, e B', C' enxerga o ângulo em A'. Então, BC está para B', C'. B', C'. E o ângulo que enxerga B aqui, AC, é proporcional ao ângulo que enxerga B' aqui, A'C'. Então, está aí a semelhança ali. Eles são semelhantes. Então, basta ter dois ângulos iguais, porque eles já são semelhantes. O segundo caso é o caso... O segundo caso é o caso LAL. LAL. O caso LAL é esse. O que seria esse caso LAL? Seria lado, ângulo e lado. Lado, ângulo, lado. Os jovens é esse. O que seria? É. O que seria? O que seria? Vamos lá. Beleza? Então tem um caso que é lado, ângulo, lado. Então aqui eu teria o lado AB, que está para B'A', assim como o lado AC está para A'C'. Então eu tenho lados proporcionais que formam o mesmo ângulo, que são adjacentes a esse mesmo ângulo. Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B'C', com o lado AB está para A'B', assim como AC está para A'C'. Então basta que eu tenha dois ângulos, dois lados formando o mesmo ângulo, dois lados adjacentes formam um ângulo ali, e eles são proporcionais. Então lembra, lado, ângulo, lado, são semelhantes. Então pode se ficar em questão teórica, falando sobre isso aí, a Ang gosta disso aí, de teoria. Vamos falar o caso, mais um caso, que é quando ele tem lados proporcionais, todos eles. Porque quando a gente começa a falar sobre isso aqui, que para o triângulo ser semelhante, ele tem que ter os ângulos internos iguais e os lados proporcionais. Então é esse caso no terceiro, esse aqui é o caso à parte. Tem o outro também, que seria o... Já que eu tenho o Lá, eu teria o Alá, mas deixa isso quieto. Vamos lá?